Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente fez o desafio da roleta de maquiagem, a gente maquiando as meninas e pediram pra gente fazer o contrário, agora as meninas maquiando a gente e a gente vai fazer isso hoje, são 10 rodadas para cada uma e vamos ver no que é que vai dar se vocês quiserem ver como é que vai ficar, tem que fazer o que menina? Vamos lá! Então vamos começar, pau enca? Pau enca, tem aqui a roleta no celular do Luciele, vamos lá ver o que a Clarice sabe estar primeiro em Luciele Tem troca não? No lugar da água termal, que a gente não tem água termal, a gente bota o troca Peraí que tá pegando? Quem sabe? Foi glitter Vai começar com glitter Delineador Fecha o olho pra não cair dentro do olho, aí vai começar com o delineador A gente tem que ir assim pra não estar muito longo o vídeo, entendeu? Arase Fecha o olho, mulher Eita, eu tô prega Oi, não Aqui, gente, foi base Eu vou usar a L15 Vai escura, né? Vai Não, Larissa, pega a máscara Deixa eu passar aquela preta, bem pretona, como ela ficou pronta Deixa eu ver na parede se ela é muito espinhosa Não, 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 é a tua Né? Olha que ela faz assim, ó Não tem outra máscara, não? Laranja Correta 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 Pronto, gente Você não pode correga E foi batom vermelho Pronto? Parou em glitter Sobra opaca Quarta rodada, né, gente? Aí, tá ficando lindo Eita, cílios postiços Mãe, vai demorar quinhentos anos Agora, pra hora pior, gente Essa aqui é a terceira, aqui, ó Vai, vai depois de tudo Eita, Jesus É, mas a gente tá ficando bonita as maquiagens? Vamos, vamos colar isso Do jeito que for, vai Tô chorando Tá mesmo, que molhou tudo Tá mesmo, que molhou tudo Tá mesmo, soltou aí Pode abrir Quem é que vai rodar agora? Nem sei lá Vai não, senhora tá aqui na salinha Mas tem que me ajudar Tá aberto, eu tô vendo buraco Vem, fico, eu tô vendo Ó, fecha os olhos Rímel A gente, minha vez agora Letícia Base, base, base Sombra cintilata Ai, meu Deus, mamãe Eu tô com medo Como é que sobra cintilata? Nem sei a dedo, meu olho É que eu passei Eu tenho medo Tá bom, eu tenho medo Fica quieta Fica Nenê que tá mandando Crição Ah, você quem sabe O maquiador é você Eu achei Eu achei a bonita Acabou Tá bom Tá bom assim, né? E daí? Tá bom demais Eu vou tirar minha sobra cintilata Agora eu vou mexer Continuando com a loja Que você quer Que tá a coisa mais ruim Deixa eu ficar Deixa eu ficar Olha pra mim Tá maravilhoso Chega que tá borrada Delimitar a sobrancelha Não precisa não Só precisa passar uma sombrinha assim Precisa Não tá mandando Não, velho O corretivo Ah, você sabe que era Passar sombra É fazer o quadradão, mamãe? Tu tem que fazer assim O quadrado em volta Tá toda borrada Olha aí Olha aí Ó, tu tem que passar Começa a dar aqui Tem que até a ponta E assim, ó Eu vou tentar, tá? Calma, Marcelo Sim Ela fica mexendo esse brancelho Ó, olha como ela fica Fica quieta, menina Pó compacto Ai, meu Deus Eu tô quase maquiadora já Eu tô vermelha aqui Por aí É macarrão É macarrão? Pronto, já botei os poucos Deixa eu ver Deixa eu ver Olha a palarinha Essa menina Tu tem cabelo Essa maquiadora? Não é Se cair água termal A gente vai trocar, viu? Iluminatization Vai, quase, quase Rímel Rímel, você vai torar Torar tudo Rímel, é isso, mamãe? Blush Uma gloriadinha Água termal Se a água termal combinou o quê? Que troca o água termal Você vai dar um rizinho Como é assim, mamãe? Ela deixa redonda Por que não faz assim? Sabe, maquiadora Sabe, não é igual a tu Que sabe Me deu troca, bora Ei, mexa não, rapaz É maquiadora Meu nome é Filomena Delineador Batom nude É de qual? Tem que errar pra aprender Eu tô abrindo Abriu a minha filha Abriu a minha filha Eu tô com uma maquinagem Meu Jesus Meu branco É minha última, né? Adivinha o que foi? Adivinha Sim Não Hoje eu tô toda celiosa e pestilhosa Pia, você vai mais na minha maquiagem, mamãe? Olha o C.E.B. Pode o replay Não pode, meu C.E.B. Meu Deus Vai colar meu olho Porque não tem dois Eu quero chorar Chora, chora, chora Que passa Se dá no teu olho Olha A bruxa Éêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê eu não me enfia não, eu te enfia calha a boca você fica um nojo foca em mim toma a busta o bico já é grande com essa boca vermelha abre o olho, cheguei não consigo? olha parece que eu tenho sobrancelha gigante é a sobrancelha? parece que a sobrancelha tá aqui a minha última, é o contorno, pronto, acabou cruz, creme, fim dos pais bora a rodada extra, bora? a última rodada foi a sombra citilante de Luciela a rodada extra não, é porque é tão baixo não tá baixo não, mulher parece que a minha sobrancelha aqui é porque o cabelo já tá grande, é o Luciela preencher a sobrancelha é interessante botar uma base, né pra cobrir, só tem mas ficou bom, tô dizendo e aí, minha gente, e o Luciela de Cílio ficou bonito ou não? não tem que espalhar esse corretivo, não? tinha, mas Larissa não sei por que não espalhou então essa foi a revanche das meninas vocês vão olhar qual ficou melhor só a gente fez nela ou ela na gente diga aí embaixo no comentário qual a melhor, só a minha ou a do Ciele qual a maquiadora melhor se bem que foi Letícia que trocou depois ninguém sabe e esse aí é o vídeo de hoje é roleta de maquiagem a revanche e se vocês gostarem faz o que no Ciele? clique em gostei se inscreva no canal vai desistindo as notificações pra quando tiver vídeo novo vocês não perderem dê sugestões de vídeos aí embaixo nos comentários e vamos se inscrever no canal pra gente chegar agora a quanto? 3 mil 3 mil, depois 5, depois 10, depois 20 mil depois 1 milhão depois 1 milhão depois 100, pra gente ganhar a placa de 100 mil seria um sonho quase que impossível baixar em maquiagem enfim, esse aí foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado um beijo da Guda um beijo da Amada um beijo das gêmeas e um beijo pra todo mundo que assiste a gente e até o próximo vídeo tchau